Alô, Zona Norte de Sorocaba, Avenida Ipanema 532, estamos na GC, GC Veículos, aqui tem um carro pra você, pra sua família, pros seus amigos, olha, uma loja sensacional, recém-inaugurada aqui na Avenida Ipanema, ao lado do PA da Zona Norte, não tem como errar, hein, um corredor muito conhecido e com carros e carrões, pra você realmente fazer a festa, hein, outubro chegou, já estamos na primavera, fim de ano tá aí, e você vai trocar seu carro, não vai? Aonde? É aqui na GC Veículos, confira as ofertas que preparamos pra você, Chevrolet Classic LS já tá na telinha, 1.0, carro lindo, hein, 2014, bem novinho, esse carro tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tudo que você sempre quis e mais, baixa quilometragem, ou seja, ele tá novinho, novinho, semi-novo de verdade aqui na GC, hein, entrada, mais parcelas e 599 mensais, é isso mesmo, a entrada ainda pode ser parcelada e dividida pra você, acelere! Olha que gol maravilhoso, pintando na telinha da GC Veículos, acelere, hein, olha o gol, olha o gol, olha o gol, esse é 1.6, é um trendline lindo esse carro, hein, na cor preta, 2015, muito bacana, pra você que tá procurando aquele gol, achou o gol na GC, ele é completão, com vários opcionais, a entrada é pequena e as parcelas também, só 749 mensais! GC Veículos, nova loja inaugurada na Ipanema pra você, olha o Fiat Uno 1.0 Drive, branquinho, branquinho na tela, hein, 2018, é carro semi-novo com cara de zero pra você, claro que ele é completo, tem vários opcionais e baixa quilometragem, super econômico, afinal de contas é o carro mais econômico que existe no mercado, entrada, mais parcelinhas de 749 mensais, perde tempo não, hein, outubro já chegou chegando na GC, seu carro novo tá aqui! Olha que Renault Duster sensacional, pra você que procura um carro espaçoso, maravilhoso, pra família, com espaço, motor 1.6, essa Duster Expression maravilhosa, prata metálica 2018, carro novinho, novinho, hein, muito nova mesmo, a completa, claro, com vários opcionais e preço abaixo da tabela FIP, nem vou falar o preço pra você, é super oferta, preparada pra você aqui nesse vídeo, então, venha conferir, vem fazer seu test drive aqui na GC, Acelere! É aqui na GC que você vai trocar seu carro, tem muita qualidade, uma variedade pra você escolher, é, semi-novo pro trabalho, semi-novo pro lazer, é aqui na GC Veículos, hein, Avenida Ipanema 532, o telefone tá na telinha pra você, 3037-3295, ao lado do PA da Zona Norte, não tem como errar, olha que pelo WhatsApp você faz um bom negócio, e muito rápido, hein, 99751-1003, 99751-1003, é muito fácil, GC Veículos, o seu carro novo é aqui!